Pessoal, o modelo de aprendizagem aqui para o Java Server Pages, ou JSP, qual que é o modelo de aprendizagem? Por onde você tem que começar? O que você tem que fazer? O que você tem que aprender? Então vamos lá, dentro do JSP e do Servalets, a gente tem duas partes. O Java Server Pages, que é o JSP, ele faz parte do front-end, que é a camada onde você vai construir as páginas, a camada do lado do cliente, do usuário. As Servalets são do lado do servidor, são as classes Java que rodam do lado do servidor. Então você tem a parte de front-end com o JSP, a parte de back-end com as Servalets. A partir daí, o JSP e o Servalets têm seis conhecimentos essenciais, que a gente vai aprender no nosso curso de formação em Java Web. Na parte de front-end, você tem o HTML básico, o JavaScript básico e o CSS. O CSS é para você deixar os elementos do HTML de uma forma bonita, deixar o sistema bonito, tá? O HTML é para você construir uma página, a estrutura de uma página na web, tá? E o JavaScript é para você manipular os valores dos elementos HTML. Esses três requisitos, conhecimentos, fazem parte do front-end e é conhecimento obrigatório para você aprender a desenvolver qualquer sistema web, tá? Essa parte aqui de front-end, você tem que saber HTML, JavaScript e CSS. A parte de back, daí você pode ser Java, pode ser PHP, pode ser qualquer uma outra linguagem que consiga rodar do lado do servidor e trafegar com requisições e respostas em HTTP, tá? Da web, tá? E assim, por onde que a gente começa, tá? A gente começa o quê? Entendendo o que é um HTML, entendendo o que é um JavaScript básico, entendendo o que é um CSS básico. O CSS básico não é tão nem importante quando você está aprendendo, que você tem que focar mesmo é no HTML e no JavaScript, porque sem esses dois aqui você não faz nenhum sistema. Sem o CSS, você deixando o CSS de lado, você consegue fazer um sistema. Não vai ficar bonito, lógico, tá? Vai ficar feio porque é o CSS que deixa bonito, mas com HTML e JavaScript e uma linguagem de back-end, que no caso aqui é o Servlet, que é a Java, tá? Você consegue fazer um sistema. Agora, o JSP, aonde que ele entra aqui? O JSP, ele entra junto com o HTML e o JavaScript, por quê? O JSP é uma linguagem de script, tá? Pra auxiliar a gente a criar conteúdo dinâmico pra criação de sistemas mesmo em Java, tá? Então, a gente tem aqui a parte de front, essas três partes aqui, tá? A parte de back, back-end, o que que é? É Java, Java em si, Java puro e toda a parte de Java E, orientação a objeto, lógica de programação, algoritmo, né? Que até aí você tem que saber essa parte. Então, do lado do back-end é Java mesmo, é Java puro e SQL e JDBC básico, né? Porque do lado do back-end não existe um sistema sem ter um banco de dados, né? E pra você manipular informações do banco de dados, você usa o SQL, né? Com conexão JDBC, que é a mais simples que a gente vai aprender no nosso curso também. No geral, no geral, o que é pra você entender toda essa estrutura global de back-end e front-end, como que isso se liga, como que funciona, como que a informação trafega, como que tem que manipular os dados, como que você tem que fazer uma requisição, como que vai e vem os dados, como que a web funciona, entra daí os fundamentos da web e da internet, tá? Então, assim, isso é o básico do básico de um modelo mental do que você tem que aprender quando você tá iniciando em Java Web, tá? Tudo isso eu ensino no meu curso, no meu curso que é o maior curso do Brasil, que é o Formação em Java Web Profissional. Você vai aprender passo a passo comigo, do zero até o nível mais profissional em Java Web. Isso daqui é só pra gente começar, que é o início, o início básico do básico do Java Web, que é a parte de JSP e Servlet, tá? Vamos revisar o JSP e Servlet, tá? Então, o JSP faz parte do front-end, junto com o front-end do JSP, que é uma linguagem de script pra auxiliar a gente nos elementos HTML. A gente tem o quê? O HTML básico, o JavaScript e o CSS, junto com o JSP, que fazem a parte de front-end do nosso sistema, tá? O back-end, o back-end entra o quê? A nossa Servlet, que daí é a parte de Java. No back-end vem a Servlet, vem o Java puro, vem a orientação objeto, aí vem a parte de SQL e JDBC. E o que engloba tudo isso pra gente poder conectar, pra gente pensar em web, pensar em sistema web, pra gente conectar tudo isso, conectar o front-end com o back, trafegar informações, poder criar um sistema real, funcional pro nosso cliente, aí a gente tem também os nossos fundamentos da web e da internet. Pegando todo esse conhecimento, aplicando em um sistema, usando as ferramentas do Java, que eu vou te ensinar passo a passo no curso de formação em Java Web, esse é o básico pra gente já começar a criar aplicações, sistemas bem legais em Java Web. E esse é o básico pra gente poder ter uma base já bem sólida pra gente começar a evoluir pro nível mais profissional no Java Web. Mas é por aqui que a gente começa. Se você tá perdido, você não sabe por onde começar, para agora, entre em contato comigo, se você estiver vendo esse vídeo, se você ainda não tá no meu curso de Java Web, saiba que é por aqui que a gente vai começar. Certamente você já deve estar se perguntando, mas nossa, como que ninguém me falou isso? Por quê? Porque realmente eu tenho a facilidade de ensinar pessoas, eu tenho mais de 10 anos em programação em Java, e todo o meu conhecimento eu tô passando pra você. E eu descobri que eu tenho facilidade em ensinar as pessoas, tá? E é por isso que o meu curso, ele é o curso de maior sucesso no Brasil, que é o meu curso completo do júnior ao sênior em Java Web profissional. Só pra você ter uma ideia da dimensão do nosso curso, esse vídeo é específico o quê? Só pra esse modelo mental de JSP. Esse vídeozinho que você tá vendo aqui agora, é só pra explicar só a parte básica, que é o início do curso, tá? Que é onde a gente vai aprender JSP e Servlets. Com certeza, se você já pediu pra alguém como que aprende Java Web, a pessoa não te explicou com essa clareza. A pessoa só te falava JSP. E daí, dentro do JSP, só com o JSP você não desenvolve uma aplicação. Você usa o JSP junto com HTML, com JavaScript, com CSS, monta o front, conecta o back-end. O back-end é Java, orientação objeto, com Servlets, SQL, JDBC. E pra unir, criar um sistema, você vai usar fundamentos da web pra você conectar tudo isso junto, tá? Então, assim, esse vídeo fica por aqui. Esse é um modelinho mental pra você ter uma noção do que tem que aprender pra começar a desenvolver projetos profissionais em Java Web, tá? Esse vídeo fica por aqui. E espero que tenha gostado, tá? Não esqueça, se você não é aluno ainda do meu curso de formação em Java Web, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra você entrar agora e aprender a ser profissional comigo.